Esse, esse, esse é o... DJ Gustavo Davi é... DJ Gustavo Davi é assim que comanda a porra toda Esse é o Salatiel, caralho só lança braba Diretamente DJ Goveia Eita, eu metraia dos baile, sou mandelão Percebi que você tá na bad, eu também tô mó tristão Trompei você no mesmo rolê, vamo parar com essa enrolação Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Ó, se liga Vamos parar com essa enrolação Nós já tá aqui nos beijos e meu peru tá na sua mão Vem, 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 Consola, consola, tira da bad a minha piroca Vem, vem, consola, tira da bad a minha piroca Então vem, 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 tira da bad a minha piroca Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Percebi, percebi, percebi que você tá na bad Eu também tô mó tristão Percebi que você tá na bad Eu também tô mó tristão Trombei você no mesmo rolê Vamos parar com essa enrolação Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Ó, se liga Vamos parar com essa enrolação Nós já tá aqui nos beijos e meu peru tá na sua mão Vem, 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 Piroca, consola, consola Tira da bad a minha piroca, vem Consola, tira da bad a minha piroca Então vem, vem, vem Tira da bad a minha piroca Então vem, consola, tira da bad a minha piroca Esse, esse, esse é o DJ Gustavo da VS DJ Gustavo da VS que comanda a porra toda Esse é o Salatiel, caralho, só lança as braba Diretamente DJ Gouveia Sucesso